Ele testemunhou momentos importantes da história brasileira, atuou no processo de redemocratização do país, fez parte de governos importantes como o de JK, Tancredo Neves, Sarney. O governo Sarney assumiu o cargo de ministro de planejamento. Nesse período, foi o responsável pela implantação de várias ações, entre elas o programa do leite para 8 milhões de crianças. Também passou por momentos conturbados até serem inocentados das acusações pela Câmara e pelo Supremo Tribunal Federal. Está lançando sua autobiografia intitulada Flautista do Rei, uma história de vida. No programa Retratos de hoje, vamos conversar com o ex-ministro, presidente do Instituto Juscelino Kubitschek e escritor Aníbal Teixeira. Olá, ministro! É um prazer tê-lo aqui e recebê-lo aqui no programa Retratos. É uma satisfação muito grande estar nesse programa com a Adriana e poder dar um aperitivo sobre essa história de vida. Pois é, um aperitivo, porque a história completa tem que ler o livro, né, ministro? É muita história, gente. A gente estava conversando aqui nos bastidores, muita coisa interessante. A gente vai tentar contar um pouquinho desses bastidores, não é, ministro? E também sobre a vida, né, a carreira do Aníbal Teixeira, que foi ministro, também advogado, empresário, não é isso, ministro? Exatamente, é uma atividade diversificada, tanto na área pública como também na área privada. Imaginava que ia exercer, ia seguir para os rumos da política? Não, a política se surpreende como nós chegamos a ela. Mas, na verdade, eu fui presidente de seis entidades estudantis, é um aperitivo de política. Fui presidente da União Brasileira dos Santos Secundários e de outras entidades. E a gente acaba com isso tomando gosto pelo trabalho de ação social, pelo trabalho de atendimento às reivindicações, enfim. Isso leva depois à política partidária propriamente dita. E tem uma parte interessantíssima dessa história toda, que aos 18 anos, o ministro Aníbal Teixeira fez um juramento em que já previa de que forma iria atuar, né, ministro? Era um juramento em que tinha ali a assistência, a necessidade de se acabar com a pobreza, de ajudar os pobres. E o senhor teve a possibilidade de trabalhar posteriormente em relação a isso? Na verdade, foi uma experiência meio intelectual. Eu, lendo um livro do Oliveira Viana, vi uma fotografia de crianças do Nordeste que pareciam aquelas figuras dos campos de concentrações alemães. As crianças totalmente esqueléticas, sem nenhuma possibilidade de sobrevivência. E eu estava muito impressionado com a biografia do meu chará, o Aníbal Cartaginês, que o pai fez com que fizesse um juramento de ódio aos romanos. E eu vivia doido para arranjar o pretexto... Para fazer o juramento. Para fazer o juramento. Mas eu já não era... já havia saído do colégio militar, não tinha mais essas vocações bélicas. Acabei me impressionando com aquela fotografia e fiz esse juramento que eu registrei. E, graças a Deus, nós conseguimos, durante a vida, uma oportunidade no SENAC, depois no INIC, atendendo as populações novas destinas, trageladas pela seca de 57 e 58. E, finalmente, no Ministério, com o programa do leite, a merenda escolar e outros programas que atenderam, num total, 34 milhões de crianças. De crianças. E foi nesse período estudantil também que o senhor teve uma aproximação maior com Juscelino Kubitschek. Foi. Eu, como presidente da UBS, fui convidado para um congresso em Bruxelas. Ganhei a passagem, mas não havia dinheiro. Então, eu procurei o governador Juscelino Kubitschek e ele foi quem deu uma ajuda. Eu pedi 500 dólares e ele arranjou mil dólares. O Juscelino sempre teve um coração grande. E, com esse dinheiro, eu fiquei seis meses na Europa. Eu não sei se hoje eu ficaria seis dias na Europa com esse dinheiro. É, pois é. Mas, naquela época, né? Naquela época... Tudo era possível. Pois é. Muitos recursos. E depois o senhor foi convidado, bem jovem, aos 23 anos, a assumir um cargo dentro do governo Juscelino Kubitschek, já na presidência. Foi. Eu trabalhei no Senac, no Senai, me especializei em mão de obra. E, quando foi entregue o Instituto Nacional de Imigração e Colonização para um gaúcho, Sechela, ele conversou com o presidente Juscelino e meu nome foi lembrado para dirigir o Departamento de Imigração e Colonização. Como que foi esse processo, ministro? Porque o senhor também foi responsável pela contratação de mão de obra. E a gente sabe, na época, do sonho de se inaugurar Brasília, que era o grande projeto. O senhor viu de perto todo esse processo de construção até Brasília ficar pronta. Então, foi uma oportunidade. Primeiro, nós tivemos o problema da imigração estrangeira. Já começava a ferver um aquecimento das relações entre a Rússia e os países satélites. Então, nós tivemos uma revolta na Polônia, outra na Hungria. E esses refugiados nós atendemos aqui. Exatamente quando eles acabavam de chegar no Brasil, nós tivemos a maior seca dos últimos 100 anos na história do Nordeste. Em 1957 e 1958, uma seca que atingiu 2 milhões de pessoas, colocando-as num estado de absoluta miséria, dificuldade, angústia e morte. E, então, foi nesse momento que eu fui levado, inclusive, a executar a sugestão dos bispos do Nordeste. Nós tínhamos, na liderança dos bispos, Dom Helder Câmara, que era um homem formidável. Um grande líder. Um grande líder. E ele, então, em duas conferências que os bispos fizeram, em Natal e em Campina Grande, sugeriram ao governo do Juscelino uma série de medidas, que consistiam na criação de uma rede de postos de migração para humanizar o fluxo migratório, de postos de colocação para buscar colocação para os desempregados. E, o principal, na implantação de um plano piloto de reforma agrária em 32 regiões do Brasil. Eu fui o responsável pela execução desse projeto. Atendemos 33 mil famílias, localizamos 263 mil sem terras. E esses projetos, até hoje, existem. Únito, Berá, Porto Seguro, Jaíba e Petrolina. Só Jaíba e Petrolina, hoje, exportam 800 milhões de dólares de frutas e outros gêneros alimentícios para a Europa. Então, é realmente uma coisa formidável, porque o Juscelino, que ficou famoso exatamente pela industrialização, já naquele tempo, fazia uma incursão muito séria nos programas sociais de massa e também na reforma agrária. E, posteriormente, houve o golpe militar? O senhor chegou a ser perseguido? Fui. Paradoxalmente, eu ajudei. Houve um movimento em Minas, geral, contra o governo do Jano. Eu participei desse movimento ativamente. E, depois, como eu fiz as defesas do Juscelino, com discursos e ataques aos militares, eu acabei sendo caçado pelas razões muito curiosas. Defesa do Juscelino, que eu seria fanático juscelinista. É, o juscelinista fanático. E os bispos do Nordeste, que não precisavam de defesa alguma. Pois é. O senhor conseguiu, depois, todas essas informações? Essas acusações partiram do Sistema Nacional de Informações? É, do SNI, que fazia esse controle. Eu fiz um requerimento, demorou mais ou menos uns seis meses, eles, então, me responderam e me enviaram os documentos que existiam sobre isso. O senhor foi considerado reacionário? Pois é. Paradoxalmente, a esquerda me considerava reacionário e a direita, na minha cassação, fala que eu sou reacionário. Porque reacionário é quem reage a alguma coisa. Eu reagi num determinado momento e no outro. Então, dentro da posição de Minas Gerais, eu seria um reacionário, porque reagir contra um governo que estava levando o país ao caos e reagir depois contra uma ditadura, que foi a ditadura militar. Pois é. Depois veio Tancredo Neves. Muito curioso o fato do senhor ser vizinho de Tancredo Neves, é isso, ministro? É, com os vizinhos. Por 12 anos? Ele, inclusive, que fez eu comprar o apartamento lá. Aonde? No edifício Niamaya, que é na Praça da Liberdade. O senhor mora lá até hoje? Não, eu vendi o apartamento, porque quando eu montei o apartamento, eu morei lá há 12 anos. Quem ajudou foi a minha esposa. Sim. E depois eu fiquei viúvo, porque ela morreu no acidente do Batamuxi. E aquilo me dava muito constrangimento. Eu acabei vendendo o apartamento e aluguei um apartamento menor. Sim, sim. E como foi essa aproximação com o Tancredo Neves? Aí foi uma aproximação muito grande. Nós convivíamos muito. Eu, às vezes, ia tomar café com ele. Estávamos sempre fazendo umas reuniões. E no regime autoritário, eu, então, era o principal elemento de conversa com ele. Dizíamos todo dia, fazíamos uma pequena avaliação. E isso foi se estendendo até o momento do colégio eleitoral. Quando, então, eu tive uma atuação maior. Aí, já com a restituição do mandato pela amnistia. Os dois eram companheiros de política ou eram amigos? O senhor considera o Tancredo Neves um grande amigo? Considero um grande amigo. Ele foi uma das primeiras pessoas que me comunicou que sabia. Ele tinha muito bom relacionamento na área militar, na causa de São João del Rey. E ele, então, me comunicou. Aníbal, você vai ser caçado. Você não vai passar de uma semana que você será caçado. Então, ele foi a primeira pessoa que me visitou, ofereceu a sua total solidariedade. E, então, realmente, eu tenho na condição de um amigo, inclusive um confidente, que em muitos momentos da minha vida, eu conversei com ele e ele dava ideias, sugestões. Foi uma amizade, assim, muito valiosa para mim. O Tancredo foi o meu mestre em política, porque ele me ensinou o outro lado da política, que é a capacidade mineira de articular as coisas, de sair. Eu, uma vez, por exemplo, quando houve um assalto a bancos no Rio, eu fiquei todo eufórico, eu era contra os militares, e disse para tomar café com ele, contei da minha euforia. Ele respeitou a minha euforia, mas disse, o Aníbal, o problema é o seguinte, isso aí não nos ajuda muito. Isso unifica o exército. Eles se unem e a linha dura leva vantagem. Está vendo como é que estão assaltando bancos, etc.? Nós temos que ter uma estratégia inteligente, que provoque o aliciamento de alguns militares que possam nos ajudar na redemocratização. A gente vai continuar conversando com o ex-ministro do Planejamento, do governo Sarney, essa pessoa que tem grande importância para a nossa história, Aníbal Teixeira, que está lançando sua autobiografia. Mas a gente vai para um rápido intervalo. Antes, só um recado para você. Que tal fazer parte da nossa rede catedral e caminharmos juntos na missão desenvolvida pela TV Horizonte e pelos outros meios de comunicação da Arquidiocese? Com seu apoio por meio da campanha, você nos ajuda na construção da Catedral Cristo Rei e na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é o 3209-3559, código de área 31. E se você já está junto conosco nessa, nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com o ex-ministro do Planejamento, Aníbal Teixeira. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o ex-ministro do Planejamento, Aníbal Teixeira. Aníbal Teixeira que está lançando o livro Faltista do Rei, uma autobiografia politicamente incorreta. Isso, ministro? Isso, politicamente incorreta. Por quê? Atualmente, nós temos um conceito do que é politicamente correto e do que é incorreto. Sim. A mídia e a opinião pública moldaram alguns conceitos sobre o que é correto e o que é incorreto. Sim. E como eu levanto algumas questões aí, que são bem polêmicas, lembram um pouco aquela questão levantada no livro do Kennedy, Política e Coragem. Sim. Em que, às vezes, o homem público se sente compelido a tomar atitudes que contrariam o senso comum, a opinião pública ou politicamente correta. Então, eu dei esse subtítulo para chamar a atenção de que as posições minhas são aparentemente contraditórias. Às vezes, eu sou um herói, às vezes, sou o vilão. E eu passo por situações curiosas. Eu trabalhei contra o governo do Jango, ajudei a fazer uma revolução, depois fui caçado por essa revolução e lutei para desfazer esse governo autoritário, tendo finalmente conseguido, com a ajuda valiosa de muitos brasileiros, mas principalmente de Tancredo. Então, eu acho incorreto, esse politicamente incorreto, porque quem for muito ortodoxo me critica porque eu fiz a revolução. Quem for também ortodoxo do outro lado me critica porque eu vou ajudar na redemocratização e na derrubada do governo militar. Aí depende do ponto de vista, né, ministro? Do ponto de vista. Por isso, eu sou o flautista do rei. O flautista do rei não é aquele que está sempre, às vezes, no momento errado, às vezes, na hora errada e, às vezes, sendo acusado do que não fez? Exatamente. Será que isso também é? É o flautista do rei. É. O próprio. Tem essa conotação também. Tem essa conotação. Ah, pois é. Eu estou vendo aqui algumas fotos, porque o livro, ele tem as histórias, né, tem... E tem também, ele é permeado por fotos, fotografias de momentos importantes, né, vividos pelo senhor, né? Encontrei aqui uma foto de Aníbal Teixeira com a esposa Áurea, quadros Teixeira, com o Papa João Paulo II. Ah, sim, exatamente. Quando foi esse momento, hein? Nós fizemos uma visita ao Papa e, nessa visita, que foi articulada pela Diocese, ela foi uma visita importante, porque, em primeiro lugar, porque eu tinha uma grande vontade de conhecer esse Papa, que eu considero revolucionário, no sentido da sua posição, da sua capacidade de perceber o momento histórico de todo mundo e da contribuição que ele deu para a Igreja Católica. Então, nesse momento também, ele agradeceu o Programa do Leite, que havia sido feito também com muita ajuda das Dioceses. Então, realmente, no Programa do Leite, que envolvia 25 mil entidades comunitárias, cerca de 9 mil delas eram Sociedade São Vicente de Paulo. Então, realmente, a presença da Igreja foi significativa nesses programas comunitários todos. Aqui também uma outra foto. do senhor despachando com o JK os planos de agricultura, agronegócio, no Cerrado. Então, essa foto também. No exílio em Nova Iorque. No exílio. Aí, nós dois estávamos exilados. Eu estava sem o passaporte e ele estava exilado formalmente. Como é que foi esse período? Foi um período de muita angústia, mas nós, de uma certa forma, encontramos algumas coisas a fazer. Uma entre elas foi realmente essa ideia do aproveitamento do Cerrado. E o Cerrado foi uma grande coisa para o Brasil. Nós tínhamos muitas áreas degradadas no próprio Cerrado. E o Cerrado permitiu que o Brasil tivesse competição internacional. O Juscelino não fez apenas uma cidade bonita com uma grande arquitetura projetada pelo gênio do Niemeyer. Ele abriu o Brasil na área plana, que permitiu uma agricultura moderna. O Brasil, hoje, domina o mercado mundial de frangos, de suínos, de bovinos, de celulose, com plantio do eucalipto, e de grãos. Isso, graças a nós termos uma área que pode competir com a Ucrânia, a Rússia, que é plana, e com o Meio Oeste americano. Sem isso, nós não teríamos a agricultura que temos hoje. Em 18 produtos, o nosso rendimento por hectare, a nossa tecnologia, é superior nos Estados Unidos. Olha só, eu estou procurando aqui, não encontrei, mas daqui a pouco eu já mostro para você de casa, as fotos de Aníbal Teixeira no processo de construção de Brasília, acompanhando esse processo de construção e depois tomando posse. Ah, sim, certo. E até mesmo no governo Sarney como ministro. Exatamente, certo. Ministro do Planejamento. Ministro do Planejamento, é. O senhor ficou 15, foram 15 meses? Eu fiquei... Aproximadamente? É, aproximadamente. Antes eu fiquei na SEAC, que era a Secretaria Especial de Ação Comunitária. E nós criamos a contra gosto. O Sarney queria que eu fosse logo ministro. Mas eu disse, presidente, criar um ministério para fazer programas sociais vai ser uma burocracia muito grande. E a burocracia é, como diz o Balzac, o Sarney é muito intelectualizado, então eu citei o Balzac. A cortina que se coloca entre o bem por fazer e quem o pode ordenar. Então eu achava que precisava de dois anos para fazer alguma coisa. E com o órgão mais simples que nós fizemos, que foi a SEAC, e o apoio da comunidade, nós pudemos fazer não só o programa do leite, construímos 314 mil casas em mutirão. Aqui em Belo Horizonte, com a liderança do padre Pitch e da igreja, nós fizemos aqui, só em Belo Horizonte, 38 mil casos por apenas 60% do custo do BNH, usando a mão de obra voluntária, usando uma mobilização da comunidade. E no governo Sarney também, o senhor viveu um momento conturbado da vira do senhor. O senhor foi acusado por uma série de questões no esquema que ficou conhecido como anões do orçamento. O nome do senhor esteve envolvido nessa polêmica. Depois o senhor foi inocentado dessas acusações. Como foi? Eu acredito que até por isso também o nome flautista do rei vem jogar aí algo de... Tem essa relação, eu acredito, né? Por certo, por certo. Por um lado, o senhor foi acusado, por outro, o senhor foi inocentado. Há essa contradição, né? Esses dois pontos de vista. Como que foi para o senhor viver tudo aquilo? Nós tivemos dois momentos. Um momento de uma acusação minha no ministério. eu teria ajudado um hidrologista a conseguir um projeto. E disso eu fui absolvido por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. E também pela Comissão de Justiça do Congresso. E depois, no famoso processo dos anões do orçamento, que puniu oito deputados, inclusive o presidente da Casa. Foram, se não me engano, foram mais de vinte pessoas envolvidas, sendo cinco ministros. Exatamente. Nesse processo, eu fui também inocentado por unanimidade na Comissão de Justiça, com 93% dos votos do plenário e também, de novo, no Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Uma frase do senhor ficou muito conhecida na época em que o senhor prestava esses depoimentos à Comissão, à CPI. Eu fui frito, fritíssimo. É, a expressão começou a ser generalizada naquela época. Frito, fritíssimo. Porque eu contrariei... Isso eu queria dizer. Eu contrariei alguns interesses, até não foi uma luta, mas inocentemente. Por exemplo, queria-se fazer o problema do leite através do leite em pó. O governo compraria o leite em pó e entregaria saquinhos de leite em pó às famílias. Um médico me alertou sobre um fato importante. No perfil da nossa clientela, que é das pessoas pobres no Brasil, que ganhavam menos do que um salário mínimo, nós tínhamos essa população em 70% das regiões que não tinham tratamento de água. Então, dar o leite em pó, ele seria dissolvido numa água que seria um elemento de contaminação. Então, nós tínhamos que apelar para o leite natura. Dava-se um ticket e a pessoa ia para a padaria e comprava o leite natura. Obviamente, algumas multinacionais que iriam ganhar muito com esse negócio do leite em pó ficaram contrariadas. O outro lado também foi, infelizmente, as construtoras. Porque, como se fez um mutirão e construiu os 314 mil casas usando uma mão de obra voluntária e, obviamente, enxugando alguns custos naturais das empresas, nós, então, contrariamos também esse grupo. Então, essas coisas acontecem. Inclusive, depois, uma pessoa me disse uma coisa muito importante, que eu fiz um grande programa, mas não tive a sensibilidade de ver quem é que ia perder com esse programa. Mas, se nós perdemos com esse programa, a população ganhou a sua casa e as crianças ganharam o seu leite. Pois é. Tanto que, no período do programa do leite, a mortalidade infantil caiu em 32%. Como se o senhor tivesse sido vítima de não ter cedido as pressões, essas pressões. Né, ministro? Isso, eu acho que tem esse livro do Kennedy, que é um livro que a juventude devia ler, Política e Coragem. Diz muito sobre isso. Às vezes, o homem público, ele tem que ter a coragem de até contestar o que é um padrão de procedimento, a própria mídia e, frequentemente, o seu partido. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Retratos está de volta. Hoje, a gente está conversando com o ex-ministro do Planejamento, Aníbal Teixeira. A gente volta em instantes. Fica por aí. A gente volta em instantes. 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 Voltamos com o programa Retratos. Hoje, conversando com o ex-ministro do Planejamento, Aníbal Teixeira, sobre o seu livro O Flautista do Rei, Uma História de Vida. O livro que conta a história, a trajetória política, a vida de Aníbal Teixeira. Prometi para vocês. Achei aqui a foto de Aníbal Teixeira visitando as obras do Congresso na construção de Brasília em 1956. Estou mostrando aqui. E também aqui, a gente vê ele visitando as obras do Palácio do Planalto, não é, ministro? É. Na construção de Brasília, nessa parte aqui. Enésio. E aí, a gente vê o interessante é isso aqui, gente, porque ele acompanhou todo esse processo de construção e aqui toma posse como ministro do Planejamento, aqui junto com José Sarney. Desse lado de cá. Essa fotinha aqui, em 1987, junto com o ministro Aloysio Alves. Exatamente. E aqui também é interessante a gente falar também, o ministro separou aqui uma foto interessante que também está no livro, né, ministro? Está no livro, está. Aqui está mais ampliada para dar uma dimensão melhor para a gente, mas na época que o senhor foi caçado. É. Aqui, o senhor está se dedicando ao reflorestamento. Então, Aníbal Teixeira prepara o local do Galpão de Ferramentas em João Pinheiro, onde plantou um milhão de árvores. Como é que foi esse período? Eu me dediquei a projetos industriais, fiz 30 projetos de siderurgia e, nessa época, apareceu a Lei 5.106, que obrigava a siderurgia, sabiamente, a plantar oito árvores por cada metro de carvão vegetal consumido, de maneira a evitar a pressão sobre a mata nativa. Então, as siderurgias não tinham know-how de florestamento, a não ser a Belga Mineira. Então, eles me pediram que eu implantasse, fizesse uma empresa para fazer esse florestamento. Sim. E eu fiz essa empresa. Essa empresa até cresceu muito. Nós plantamos 20 milhões de árvores, equivalente a 60 vezes a área de Belo Horizonte e 2 milhões de mudas de essências nativas. No começo disso, o primeiro contrato foi com a siderurgia Itaúna. que nos contratou para fazer um plantio de 1 milhão de mudas lá em João Pinheiro. João Pinheiro. E eu fui com o meu irmão e dois peões para poder ir locar o local do viveiro. E também já fazer um galpão, um depósito de ferramentas de 40 metros quadrados. E lá, então, eu ajudei, comecei a capinando a área onde ia ser feita essa pequena construção. Botando a mão na massa mesmo. Botando a mão na massa. Eu nunca tinha sonhado que existia essa fotografia. Havia um senhor da Bel, que trabalhava comigo, viver isso, seu Lau, e esse seu Lau tirou essa fotografia que a minha irmã achou nos meus guardados, escrito atrás. O Aníbal, de inchada em punho, prepara o terreno no Veredão. Esse lugar se chama Veredão. Então, eu achei curioso e pus no livro essa fotografia. Foi difícil reunir todas essas fotografias, essas histórias. Demorou muito tempo para que o livro ficasse pronto? Eu tive uma felicidade. A minha irmã aposentou-se e ela, mas essa biblioteca, esse negócio, eu estava muito confuso. Eu falei, então, vem cá de manhã. Ela animou e comprou 30 caixas de plástico e começou a juntar a papelada. infância, juventude, escolas, política estudantil, sindicalismo e etc. Então, com isso, tornou muito fácil para mim não só a redação do livro, como também essa... A cronologia das fontes. ...documentos todos que eu levantei. Um outro ponto também que a gente precisa falar aqui na história de Aníbal Teixeira em relação ao acidente do Patomuxi. Foi um acidente gravíssimo, se a gente pensar hoje em relação a Alto Mar, um dos maiores até hoje. E nele, o senhor perdeu a sua esposa. Perdi a minha esposa e mais quatro paredes. Nossa senhora. Foi uma noite de terror, uma noite que marcou muito, porque foi a passagem do ano, um momento de alegria, um momento de festa e nós realmente fomos vítimas desse acidente. Naquele momento, como que o senhor conseguiu se salvar? Como que foi esse momento? O barco virou muito rapidamente, muito rapidamente. A mesa me jogou no mar e eu perdi o óculos. Eu sou muito míope, então eu tive muita dificuldade em perceber a situação. Aí, com o clarão dos fogos da meia-noite, eu comecei a ver aquela cena, o barco já virado, começando a afundar mesmo e as pessoas se debatendo. Eu ainda dei conseguida, eu nadava muito bem, eu tinha um treino que eu estudei no colégio militar, concorria até em curso de natação, então eu consegui dar duas voltas em torno do barco, tentando achar a minha mulher. A Áurea. A Áurea. Não, a Áurea não, a Zezé. A Zezé. A Áurea é atual, os professores? É atual, é. Então, nesse momento, eu consegui vislumbrar, assim, um barco que passava perto rebocando uma corda. E eu já não tinha mais resistência, inclusive porque, nesses momentos, eu chegava perto de um grupo, eu não enxergava direto, as pessoas se debatendo de desespero se agarravam a mim. Então, eu estava cada vez mais difícil a minha sobrevivência. Mais feliz uso, né? Então, eu consegui enrolar essa corda que eles jogaram no meu braço, eu não tinha força para segurar mais a corda, tanto que eu tive queimaduras de terceiro grau no braço, porque era uma corda de nylon. E fui, então, revocado. Então, foi realmente um milagre e eu fui para o CTI e tive um apoio muito grande de Dom Luciano, que me visitou duas vezes lá e depois aqui também, em Belo Horizonte. Então, realmente, foi um momento muito dramático da minha vida e me marcou profundamente. E o senhor seguiu em frente, conheceu a Áurea, se casou com a Áurea. Um filho que hoje me dá muitas alegrias, ao qual dedico também esse livro, que é o Augusto. Augusto, que está com quantos anos? Está com 28 anos. Vai para a política também? Nem pensar. Não vai? Augusto, ele é um moço, eu não gosto de falar porque ele fica indignado com essas... Mas é um rapaz muito competente. Ele, por concurso, foi para a Suíça, ficou quatro anos lá, fez doutorado, pós-doutorado em Paris, tudo sem um dispenho, de um tostão meu. Ele fez tudo isso com concursos feitos nas universidades de lá. E voltou agora porque casou com a médica mineira, a Maria Amélia. Então, ele tem agora, graças a esse amor, foi bom que ele voltou para o Brasil. Eu tinha medo de que ele acabasse ficando por lá. Mas ele fez uma carreira muito boa, especializada em matemática probabilística e física de partículas, que é um ramo que eu nunca me estive, que eu acho meio misterioso. Você já está caminhando para o final, ministro? Uma última perguntinha. O senhor acredita no Brasil? Acredito. O Brasil é um país... Eu tenho, do Juscelino, aquele otimismo. E vamos, assim, num retrato rápido. O Brasil, nós íamos para a Praça Pública fazer discurso contra o fundo monetário, ao qual nós devíamos 14 bilhões de dólares. Nós pagamos os 14 bilhões e emprestamos 30 bilhões ao fundo monetário e hoje temos reserva de 360 bilhões de dólares. Então, não existe mais esse perigo. Nós tínhamos preocupação com a geração de emprego. O Brasil está o único país nesse mundo conturbado, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa e tem mantido uma taxa de emprego bem significativa. Nós conseguimos fazer com que uma camada significativa da população que vai de 20 a 30 milhões subissem um patamar. E com esse subir o patamar, nós criamos um mercado interno que deu sustentação ao Brasil também nessa época de crise. Nós dominamos hoje o mercado mundial de comida. o Brasil é hoje o celeiro do mundo. Nós temos o domínio da produção de proteína animal, dominamos o mercado de frangos, o mercado de suínos, o mercado de bovinos, além de produzir grãos à vontade. Então, além disso, temos uma indústria automobilística sadia, temos uma indústria siderúrgica moderna, mais moderna do que a americana e temos tecnologias avançadas. O Brasil vende aviões de transporte para o mercado interno americano e vende quase todos. O Brasil é hoje o país que faz pesquisa a 4.500 metros de profundidade, enquanto os Estados Unidos só conseguem perfurar até 1.500 metros. Então, a gente tem que ter orgulho do Brasil. Eu acho que a nova geração tem que pegar esse país e tocar que nós vamos chegar muito mais rapidamente no primeiro mundo. Se Deus quiser, com esse espírito brasileiro de não-septarismo, equilíbrio, bom senso e centro de justiça em que nós possamos construir um Brasil que não tenha essas pretensões hegemônicas, não entre em guerra, não tenha lutas internas e possa realmente dar condições de vida e de prosperidade para toda a população. Ministro do Planejamento, Aníbal Teixeira, um prazer ter aqui, viu? Pois é. Prazer te conhecer. Uma honra muito grande. Uma honra recebê-la aqui no programa Retratos. Volte mais vezes, a gente conhecer um pouquinho, um pouquinho não muito dessa história do Brasil, né? O senhor foi testemunha dessa história e aqui a gente tem um retrato mesmo dessa história do Brasil, um retrato do ex-ministro do Planejamento, Aníbal Teixeira. Muito obrigada. Eu agradeço o retrato e agradeço principalmente a Adriana essa entrevista formidável. E o retrato de hoje fica por aqui. Fique à vontade para sugerir entrevistados, enviar comentários, nosso e-mail retratos.tvhorizonte.com.br Nos acompanhe também pelo Facebook. E se você quer rever um programa, é só entrar no nosso site. Lá você encontra todos eles, além de fotos dos bastidores e informações sobre o programa. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto